Família é uma benção, mas sempre tem aquela meia dúzia de f*** que f*** com tudo. Mas não é por isso que você precisa ser deselegante. Pra aquele parente sanguessuga folgado, manda essa. Você deve ter energia de sobra, hein? Visto que seu único esforço na vida é encontrar alguém pra se encostar. E pra aquele parente que se acha o rico, manda essa indireta. Você podia ser o salvador da nossa família. Se você investisse toda essa riqueza que você acha que tem, estaríamos todos milionários. E pra aquela parente que é uma tremenda de uma fofoqueira, manda essa. A nossa família devia te agradecer mais. É mesmo. É admirável o tanto que você se dedica em analisar e fiscalizar a vida de todo mundo. Você é quase uma historiadora. E pra aquele querido que só aparece pra brigar pelo terreno da avó... Não engole sapo, não. Manda essa. Você é uma referência pra mim. Jura? É... Quando eu penso assim... Quem é o maior interesseiro? Filho de uma p***a! Eu nunca sei igual! Não me vem você à mente. Eu nunca sei! Eu nunca sei!